Como usar o Waze no Uber 2023 atualizado para motorista, Uber Pop 99 passo a passo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sousa aqui, canal Tutoriais Sousa. Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe este vídeo para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e assim entregar para um número maior de pessoas. Eu vou direto já ao ponto, não vou enrolar nem um pouco. A única coisa que eu peço a você é que não perca nenhum detalhe, não pule o vídeo para não perder nenhum ponto específico desse vídeo e assim você entender melhor o conteúdo. Primeiramente, você tem que baixar o Waze em seu celular. Seja o seu aparelho um Android ou se for um iPhone, entra aqui no aplicativo da Uber, clica onde está apontando a seta nessas três barrinhas. Aqui embaixo, você vai clicar aqui em Configurações do app. Clica aqui, mas antes da gente falar sobre o próximo passo, Se esse vídeo está impactando você de alguma forma, peço a você que deixe apenas um like. Deixe um comentário também se você conseguiu usar o Waze no Uber. Se você já conseguiu também ativar o Waze no Uber, clica aqui em Navegação. E aqui onde está o círculo, está o Waze aqui. Se você não sabe como adicionar o Waze, eu vou deixar nos cards aqui e na descrição também um vídeo onde eu explico como colocar o Waze no Uber. E agora é só você clicar no Waze que já vai entrar diretamente. Aqui eu sempre trago conteúdos iguais a este. Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal se não for inscrito. Ative também o sininho de notificações, clicando sempre em todas para ativar a notificação e receber uma notificação quando eu subir um vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Fui! Valeu!